O que? Ah, estou fazendo uma cena, peraí. Ah, desculpa, vai. Eu vou lá, eu vou lá. O que? É um avião! O que? Um guidimocó! Não! Não! São os tapaiões com as freneticas maravilhosas na música. Você escolheu errado o seu super-herói. Essa eu não conheço, hein? Vamos ver, cadê? Qual é? É do super-herói. Eu não sei como é. Vamos começar a viar de lá. O fachano dos deuses destruindo dia. Um aninho dos meses destruindo dia. Os ânimos meses, o paga do mundo, a ferro e fogo Como se tudo fosse apenas um jogo, como se tudo fosse apenas um jogo Mas o que mais me dói, mas o que mais me dói Você escolheu errado, seu super-herói Mas o que mais me dói, mas o que mais me dói Você escolheu errado, seu super-herói Você escolheu errado, seu super-herói E você valorize, você escolheu errado, seu super-herói Caraca! Eu gosto muito! Eu também!